Hello, hello! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Nada Faz Sentido. Hoje, voltamos aí à saga do cabaré mexicano. Hoje vamos assistir um cabaré mexicanozinho assim, com tudo que tem direito, né? Mocinha pobre que fica rica e perde filho e é barraco, é chifre, é traição, é tudo. Tudo que tem no cabaré mexicano tem aqui hoje na história de Mariana e Luiz Alberto da novela Os Rucos Também Choram, né? Mas esses ricos também choram. Mas aí, você prefere ser pobre e chorar dentro do trem do metrô ou ser rico e chorar em Paris? Né? Até o choro do rico é diferente, até o sofrimento é diferente. Antes de começar, não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e comentário. É muito importante o like e o comentário, gente, tá? Eu vou começar a botar aqui na tela alguns comentários de pessoas que estão sempre comentando, tá? E vou mandar um beijo especial para essas pessoas, porque eu sei quem está sempre comentando porque eu sei. Bom, então agora vamos para mais uma história aqui em Mariana e Luiz Alberto. Atenção! Todas as histórias do canal Nada Faz Sentido são em formato reagindo. Portanto, haverá cortes na história e comentários para que se crie um conteúdo original, seguindo assim as diretrizes obrigatórias da plataforma. Portanto, se não lhe agrada esse formato, não perca seu tempo fazendo comentários desnecessários, pois serão excluídos. Aos demais, uma ótima história. Vem. Ai, a sua bênção, pai. E a sua também, madrinha. Para hoje ser melhor do que ontem. Ai, Romão. Você me obrigou a vir aqui a essa hora porque nunca atende as minhas ligações. Nossa. Se não me pagarem 48 horas o aluguel atrasado, eu te coloco na rua, ouviu? Calma, não faz isso. Dá licença, licença, pessoal. Consegui. Assim. Assim? É, leoa. Ai, amiga. Não acha que está tudo muito chamativo? Não, claro que não. Não? É melhor assim, confio. Sério? Pronto. Ficou bom. Ai, amiga. Aqui, isso. Veste isso. O quê? Isso também. Ai, porra, sério. Sério, tá bom. Sério, essa entrevista vai definir o meu futuro, amiga. Ainda bem que tem a medalha do seu pai, né? Vai te dar um pouco de sorte. É mesmo? Vira aqui. Olha ali. Perfeito. Tá linda. Aqui mesmo. Mariana, não é isso? Isso. Eu já cheguei há um tempo, mas eu acabei ficando perdida aqui dentro. Não se preocupe. Sente-se. Obrigada. Ai, meu Deus. Me disseram pra falar com o senhor. Eu sou a pessoa que... Bom... Gente, o momento da entrevista é um momento tenso, né? Porque, às vezes, a gente sabe tudo. A gente está qualificado pra aquela vaga, mas, às vezes, a ansiedade e o nervosismo acaba que faz a gente se... né? Então, eu acho assim, é um momento muito ruim, né? Mas também muito necessário, né? Mas, vamos fazer o quê, né? Às vezes, a ansiedade, a necessidade do precisar daqui. Você vê que, ai, meu Deus, preciso, preciso passar, preciso passar. E acaba te atrapalhando ali na hora, né? Que estou encarregada de contratar o pessoal da empresa. Ah, então eu acho que o senhor deve ser o chefão. Tenho sim, sim, com certeza. Eu estou quase terminando os estudos. Eu estou quase me formando. Você está muito tensa, Mariana. Tenta ficar calma, tá? É. Estou passando por um momento bem difícil. Por favor, me leva a sério. Mas é isso que eu estou fazendo. Olha, você me ajuda e eu ajudo você. Que isso? Qual é a sua, seu velho nojento? Tira a mão de mim. E sim, eu preciso trabalhar, mas não vou aturar suas investidas. Deveria ter vergonha, seu velho nojento. Oi? Senhor? Senhor? Senhor, o que aconteceu? Fala comigo. Senhor? Senhor, acorda, por favor. Tudo bem? Se alguém tivesse colocado ela de lado no momento do edema pulmonar, sua marinha não teria engasgado com o próprio sangue e talvez sobrevivesse. Temos uma emergência. Repito, uma emergência. Rápido. Me dá licença. Dá licença. Ai, peraí. Vira ele. O que vão fazer? Não, não. Tem que deixar ele assim porque ele pode engasgar com o próprio sangue. Deixa ele assim. Agora ele está sedado e vai demorar para acordar. E acho melhor deixá-la descansar. Ainda bem que chegamos a tempo. Não, não fomos nós. Quem chegou a tempo foi quem o encontrou. E de acordo com o relatório do paramédico, essa pessoa soube colocá-lo na posição correta para liberar o pulmão. Caso contrário... Que informações tem sobre a garota? Seu sobrenome é Vila Real. Mariana Vila Real. Ela entrou na empresa por volta das dez da manhã. É a garota recomendada pelo padre Guilherme. Foi bem fácil descobrir... Os lençóis são meus. E as panelas e o ventilador também me dão. Você acha que pode mandar em mim? Aqui, eu tinha... Não é o seu problema, desgraçado. Eu juro que eu vou pagar tudo o que eu te devo. Compaixão, hein? Compaixão. Bom, ele chegou na hora certa. Assim como ela chegou na hora certa para ele, ele chegou na hora certa para ela. Porque ela estava sendo despejada. Então, pelo menos, se ela salvou a vida dele, pelo menos aí imagino que ele vai ajudá-la. Vamos ver. Alberto Salvaterra. O Alberto é o homem que você... Sim, Guilherme. Era eu. Por isso eu quis ir pessoalmente te agradecer. Olha, eu acho que veio num péssimo momento. Não, eu diria que pelo contrário. Agora eu sei como agradecer a você. Gostaria de passar uns dias na minha casa enquanto resolvem sua situação? Ah, não. Muito obrigada, mas não. Eu já conheço esse tipo de convite. Por favor, Mariana. O Alberto é um homem de respeito. Me dá a cintura para baixo. Porque eu já conheci cada um que não é brincadeira. Nossa. Olha só isso. A nova empregada chegou há duas semanas e não precisamos de outra pessoa. A Mariana é nossa convidada, Matilde. Por favor, leve-a a um dos... Poguento? 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 Vem aqui, Poguento. Vem. Então, o que é isso? Vem cá. O que está fazendo? Obrigada. Oi. Quem é você? Eu sou convidada do seu Alberto. Ah, foi você. É. Mas, na propósito, quem é você? Eu sou o Luiz Alberto Salva-Tierra. Tá sem, então? Seca? Mariana molhada, não tá vendo? Se eu não trocar de roupa, eu vou ser Mariana com pneumonia. Me desculpa, vem. Eu vou te levar lá pra dentro. Tá. Pô, quer dizer que foi você que salvou meu pai? Bom, não foi assim. Eu não salvei ele, só se eu fosse Deus. E o padre Guilherme gosta muito de mim. Como acabaram de me expulsar do meu cantinho, eu vim parar aqui. Ah, eu também gostei muito do Poguento. O seu pai me disse que você não vale nada. Ah, já falaram de mim. O que é que você está falando? Nem me conhece? Não, mas é melhor assim, né? Muito obrigada. Você não sabe onde está se metendo. Coitada de você. Olha, o seu pai... Sei que é novela, né? Que precisa de ter um acontecimento pra que a história desenvolva. Mas, gente, não faz sentido, né? Um homem rico daquele, a mulher tá sendo despejada, né? Ele no mínimo poderia pensar, ah, vou pagar um ano de aluguel pra você. Ou então, ah, vou levar você pra um hotel até que você resolva. Não, vou levar pra minha casa. Porque a casa, nossa, a casa é uma coisa muito pessoal. A gente não leva assim. Tomara que a pessoa tenha salva na sua vida, mas a gente não leva assim, né? Então, vamos só relevar, porque é novela. Abriu as portas da casa pra mim porque ele tem um bom coração. É. Mesmo sendo pai e filho, vocês são bem diferentes. Devia aprender um pouquinho com seu pai. E você deveria aprender. Bom dia. Olá. Oi. Antes que pergunte quem eu sou, eu vou me apresentar. Eu sou Mariana Vila Real. E quem é você? Eu sou Santiago. Sou filho da Daniela. Que senhor? Ué, o seu Alberto, quem mais? Ah, não, não, imagina. Mas por quê? Bom dia. Espero que tenha conseguido dormir bem. Sim, claro. Porque eu tenho a consciência tranquila. Que já se conheceram? Já, sim. Ontem à noite tivemos um encontro bem agradável, não é, Mariana? Bom dia, Matilde. Alguma novidade do seu Alberto? Bom dia, senhorita Soraya. As coisas aqui não estão bem. Por quê? O que aconteceu? O seu Alberto está bem, mas trouxe uma novidade daquelas. Que novidade? Vem cá. Quem é ela? A novidade. Se chama Mariana. Fala baixo, senão vão dizer que eu sou fofoqueira. Chegamos. Valeu. Bom, muito, muito obrigada por me trazer. Não, eu tô falando de verdade. Muito obrigada. Quando quiser. Então, eu já vou. Se o Alberto não é muito cedo para voltar para o escritório, deveria estar descansando. Eu estou bem, Coco. Obrigado por se preocupar. Mariana, por favor. Dá licença. Coco, fecha a porta, por favor. Não entendo do que está falando o seu Alberto. Do seu péssimo comportamento com a Mariana. Se aproveitando do seu cargo para abusar das mulheres. Não, eu garanto que não é assim. Não, minta. Eu andei verificando. Não é a primeira vez que eu escuto rumores sobre o seu comportamento inadequado. Aqui? Ah, aqui. Bem feito. O assediador foi demitido, né? E, gente, imaginam o quanto isso não acontece, infelizmente, na vida real. Né? Porque tem gente que utiliza do poder para fazer essas aberrações que são, né? Esse tipo de coisa. Cria um usuário para o seu e-mail e me avisa quando tudo estiver pronto, tá? Não nos distraia. Não me faça perder tempo. Tenho muito trabalho atendendo a dois chefes. Obrigada. E você, Coco? Por que está toquequinha? Não vai defender o seu chefe? Na verdade, eu nem sei o que pensar. Mas essa Mariana não está me cheirando nada bem. É, e o pior de tudo é que vamos ter que ficar com cara de paisagem. Porque, senão, ela é capaz de fazer fofoca para o chefe e ele vai nos demitir. Igual o Alfonso. Bom dia, Raul. Sabe onde tem que me levar, né? Porque eu não faço ideia. Essas pessoas ricas são muito esquisitas. Se ligam em tudo. Mas, claro, eles vivem brigando, né? Eu não entendo qual é o problema da minha roupa. A minha amiga Britney tem um monte. Ela pode me emprestar. Mas, se bem que as roupas da Britney são bem exóticas... O gato comeu a sua língua ou por acaso te proibirão de falar comigo? Um motorista não pode se distrair. E hoje, eu vou ser seu motorista. É isso. Já peguei o que eu preciso. Achei que nessa loja tudo ia ser caríssimo, mas até que não, sabia? Meu pai já disse que a empresa tem dinheiro pra isso. Não, claro que não. Eu também não vou ser abusada, né? Aqui. Olha, escuta. Eu quero saber se você tem algum vestidinho florido que dê pra usar no escritório. Viu só? Começou rápido. Eu pareço uma artista, né? Senhorita, esses são os sapatos que eu falei. Combino muito com esse vestido. Ai, é claro que combino. É tudo de luxo. Eu vou colocá-lo. Sim. Obrigada. Bom, o show acabou. Eu vou tirar tudo isso e voltar à realidade. Eu não vou nem dizer que ela ficou belíssima, porque belíssima ela já era desde a primeira cena. Agora eu vou dizer que ela ficou elegante, né? Porque belíssima ela é até, né? Não querer mais. Obrigado. Qual o seu nome, senhorita? Qualquer coisa. Por favor, não hesite a me disser. Qualquer coisa. Tá, tá bom. Obrigado. O que o Bezerra quer? Por que tanto segredo? O quê? Mas que segredo? Como assim? Ele só me fez perguntas de segurança. Me perguntou se... Se eu tinha ouvido algum barulho no carro ou... Ou se tinha cheiro de queimado. Sabe que você é péssima pra mentir? Desculpa, mas eu não posso dizer nada. Ah, então tem alguma coisa. Mas é que eu não tô mentindo. Olha só, se tivesse alguma coisa eu diria. Mas como não tem nada, não tem nada pra dizer. Então, se... Ah, olha, chegamos. Bom, dá licença. Eu não sabia que você tava aqui. Eu não conseguia dormir. Obrigada, mas eu não quero. Eu vim tomar um copo de leite. Ah, eu te sigo. Hoje você ficou me evitando o dia todo. Ah, sério? Eu não tô acreditando. Nem no meu pai, nem no Bezerra. Mas você é muito transparente. A gente tava se dando tão bem. Você me disse que eu posso provar que não sou um desastre. Não mente pra mim, Mariana. Todo mundo mente pra mim. Daqui você não sai até me dizer a verdade. Qual é o seu problema? Entenda que eu não quero me envolver nas suas brigas. Já se envolveu, será que não percebe? Me deixe em paz, eu tenho que ir. Não, não, Mariana. Eu nunca vou deixar você ir, por quê? Por quê? Por quê? A Coco pediu pra você assinar uns documentos. Posso entrar? Bom, você já entrou, né? Não se preocupe. Não pretendo te beijar de novo. Ah, tá. Acredito. Eu conheço esse papinho. Por que tava grudado em mim e feito carrapato? E por que você tremeu nos meus braços? Olha só. Olha, eu tenho um ódio da pessoa que beija. Então tem filme, novela, vida real. Beija porque quis e no dia seguinte fica fazendo assim. Hein? Pode ter certeza que não vai acontecer mais. Se eu faço parte desse... Uma das pessoas que beijam e alguém falam isso pra mim. Realmente, eu ia de fato fazer acontecer que não ia acontecer mais. Chega. Acena logo isso aí, tá? Eu tenho que ir. Aqui está. Ai, não. Agora eu vou ter que catar tudo isso. Que droga. É na cara que eu continuo te deixando nervosa. Nervosa não. Você me deixa... É irritada. Desculpa. Eu tenho uma notícia que vai mudar a sua vida. Eu tô grávida. A gente vai ter um filho. Poguento. Psss. Poguento? Poguento. Por aqui? Ele não tá aqui. Nem ali. Poguento. O que tá fazendo aqui? Ei, não, peraí. Não, não. Poguento. Pra onde você vai, Poguento? Não, não dá pra abrir. A chave não tá aqui. Isso abre por fora. O que é que você tem? É que... Eu não gosto de ficar nos lugares fechados. Inspira, expira. Inspira, expira. Tô aqui pra te ajudar. Pra cuidar de você. Vai ficar tudo bem, cara. Eu não tenho nenhuma intenção de morrer agora. Claro. Porque você vai ser pai. Olha só. Tenta pensar em outra coisa. Dançar? Sim, não é isso que você mais gosta de fazer? É. Vamos tentar, então. Preciso ver a ultrassonografia. Se tá com medo de ser consultada por outro médico, que não é o dela, a gente sabe que a gravidez é de mentira, né? Vamos falar a verdade. Porque quem não deve, não teme. Se é só uma consulta, uma ultrasson pra ver como tá criança, tá o bebê, por que tá com esse medo todo? Por que não tá grávida, né? E assim, golpe da barriga, né, gente? Já assim, já deu, né? Não funciona mais. Tá por mim? Tudo bem. Eu quero... Quero conhecer o nosso filho. Isso, isso. Isso. Tudo bem? Não foi, Nora. O que que houve? Não, não. Tá tudo bem, tudo bem. Fica tranquila. Tá tudo bem, Soraya. Por favor, não faça nenhum... Ai, meu Deus. Ai. Desculpa, desculpa. Eu não quis te assustar. O que quer dizer? Desde que eu te conheci, a minha vida virou de ponta cabeça. Você vai ter um filho com a Soraya? Não. É claro que vai. Não. A Soraya mentiu. Ela não tá grávida. Então eu sou um homem livre pra poder amar a mulher que eu quiser. Eu não acredito. Eu preciso de você. Eu te amo. O que foi? Acabou pra você, Mauricinho. Você tem uma dívida pra pagar. Não, não, não. Eu não tenho nenhuma dívida com você. Alô? Quem tá falando? Se você quer falar com o seu namorado, no momento ele não pode atender. Mas quem é você? Passa pra ele. Eu preciso falar com ele. Ah, isso é impossível. Ele tá se embebedando na farra cercada de mulher. Anda, passa logo pra ele. Ô, garota, você nem imagina o que o seu macho faz. Malu, ela mexicana sempre tem um drama, né? É um drama pra poder falar, ah, é um drama pra poder acordar, é um drama pra poder abrir uma porta, né? Faz parte da essência, né? E é uma característica da novela mexicana, o drama. Hum! O que houve? Ontem à tarde, quando eu ia ver a Mariana, me assaltaram. Me roubaram tudo. Carteira, celular, até a moto levaram. Você tem que prestar queixa. Fala com o Bezerra. É, vou falar. Mas tem que fazer isso agora mesmo. Não perde mais tempo. Eu prometo que vou fazer isso. E me perdoa por te deixar plantada depois da aula e na sua festa. Não, não se preocupe. Isso foi o de menos. Eu quero o Luiz Alberto. Como cortesia da casa e um pedido de desculpa por como fui tratado pelos meus sócios, A primeira rodada de apostas é por minha conta. Bem-vindo a essa sua... Bem-vindo a essa sua... Vai querer uma bebida? Senhor Salvatel. Mariana, está fazendo o que aqui? Faço a mesma pergunta. Está fazendo o que aqui? Você está muito... É o que eu tive que fazer para descobrir a verdade. Ela vai comigo. Mas é claro, Luiz Alberto. Pode ir. Por aqui. Obrigada. Espera aí, eu tenho que voltar e pegar as minhas coisas. Não, não, não. Tá bom. Eu quero que não volte lá para dentro. Joga em salvaterra. O seu Osvaldo me deu a instrução de te devolver isso. Obrigado. Não tinham roubado a sua moto? Eu tenho que te explicar muitas coisas. Bom, eu... Eu vou para o cassino desde que eu tinha uns 15 anos. É, eu tinha... É, né, gente? Assim, ele tem o problema de insônia, assim, que sempre sonhou com uma cena ali de um acidente. E então, nessas noites, acordado, decidiu ir jogar. Tanta coisa para fazer, né? Acabou se viciando em jogo, que também é uma coisa, assim, né? Ponte. É, eu tenho insônia. Aposto o tempo todo e, às vezes, até pego empréstimo para continuar jogando. Tem amigos lá dentro? Eu achei que tinha no início, mas lá não existem amigos. Sempre tem uma primeira vez. Não tem gente que... E que bom que vai ser comigo. Bom, vamos ver se vai continuar falando isso quando eu começar a gritar. O que eu quero é gritar para todo mundo que eu te amo. Com o tempo, a Soraya vai entender. É, bom, lá no fundo ela é uma mulher compreensiva. Mariana. 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 Agora sim. Acordou. O que aconteceu? Vocês estão bem? Sim. Sim, o Salvador teve que fazer uma aterrissagem de emergência e você desmaiou. Muito obrigada. Você vai ficar bem? Obrigado. Ai, meu Deus. Cuidado. Cuidado. Obrigada. Olha, que sorte tivemos de encontrar esse lugar, né? É. Seria muito arriscado ficarmos no helicóptero. Estou vendo. Vamos ver. O que tem aqui? Olha, tem roupa. Eu acho que a gente pode usar isso. Continua ou paro? Continua. Pedro Vila Real? Mercante? A menina bonita é você, meu amor. É claro que é você. Comprado mercantil de compra e venda. Eu sinto muito, querida. O meu pai tirou a própria vida. Ele estava muito triste, meu amor. Os homens que compraram a fábrica nem tiram muito. Era só o que faltava. Agora ela vai juntar o Lé com o Cré e vai dar o quê? Luiz Alberto. Vai dar que foi ele que a família dele que coisou, né? No mínimo era isso. Que enganou o pai dele, o pai dela pra poder conseguir a empresa, né? E vem aí barracos e separações. Muito pra ele. Quem fez isso? Isso eu não sei, meu amor. Agora eu não tô na dúvida. Foi você. O meu pai tirou a própria vida por causa das promessas que você fez e não cumpriu. O meu pai se matou por sua culpa. E eu tenho provas. Eu nunca conheci o seu pai. Nunca prometi nada, eu te juro. Aí você acha que eu vou acreditar em você? Você é ruim até mesmo pra mentir. Não sabe como me magoa que me trate assim. Por favor, Mariana. Me dá a oportunidade de provar que eu sou inocente. Inocente? Eu falei com a Sandra que era uma funcionária do meu pai e ela me confirmou que foi você, Luiz Alberto Salvaterra. Eu quero que aquela mulher veja a minha cara pra confirmar na minha frente que não fui eu que falei com o seu pai. Talvez assim eu possa provar minha inocência. Eu vou embora. Não posso continuar morando aqui. Eu que vou sair. Não. Não precisa. Eu não posso continuar aqui. Não quero continuar aqui. Pelo meu pai. Por todos. Vai ficar com a sua herói. O que é isso agora? E você ainda pergunta? Hipócrita. Você só ficou me iludindo com as suas palavras de amor mas nunca me amou. De que você foi correndo para os braços da Soraya. É disso que eu estou falando. Escuta, mas... Você não sabe como eu me arrependo de cada segundo que eu passei ao seu lado. Não basta todo o mal que você me fez? Fala que não é verdade. Hein? Me responde! Fala que você não passou a noite com ela. Você acabou de dar o golpe final. Você não merece nenhuma das meninas. Pois é, gente. Eu disse que ia, né, vir barracos de separação. Vocês perceberam que ela estava usando duas chuquinhas assim, ó, amarradas no cabelo, né? Ficou uma coisa bem tchim, né? Coisa bem adolescente. Tena de dream. Por que você cruzou o meu caminho, Mariano? Hã? Por quê? Não, vai, vai, vai. Luiz Alberto. Luiz Alberto. Me desculpa. Não, desculpa pelo quê? O senhor não fez nada. Amor, amor, você está bem? Amor. Eu vou levá-lo para casa. Bota ele no carro. Viu só? Esse é o maior problema que você causou a todos nós. Soraya, você não sabe o que está falando. Vamos. Soraya Montenegro anuncia noivado. Seja uma reportagem falsa, é? Você sabe como são jornalistas, são super sensacionalistas. Não, isso parece muito real. Olha aí o anel. Dê na conta dela. Não podemos ter certeza de nada, tá? Desculpa, gente. Me desculpem, mas eu tenho que ir. Mariana. Desculpa por entrar assim, mas precisamos conversar. O que foi? Fala de uma vez. É que eu... Eu cometi um erro grave em não acreditar em você e por isso eu vim pedir desculpa. E se você quiser... É, só se você quiser. Ainda dá tempo da gente consertar tudo isso. Você não foi o culpado pela morte do meu pai. Como assim mentiu? É. Alguém pagou pra ela mentir. O que mais ela disse? Ela me pediu dinheiro pra ir embora. Ela tá com muito medo de represalhas. Eu quis esperar pra gente ligar junto. Eu vou ligar. Não quero mais ninguém falando desse assunto. Primeiro ela acusou com poucas provas que ela tinha. Depois que ela viu que não era verdade, aí ela foi pedir desculpa. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Foi lá. Ah, olha, vamos ligar junto. Tinha poucas provas. Foi precipitada. Eu entendo o nervosismo e a raiva, né? Porque, ai, me apaixonei pelo cara que matou meu pai. Mas, né, não foi bem assim a história. Roberto, eu sinto muito. Mas é porque foi justamente por causa disso que a senhorita Soraya mandou a Patrícia pro arquivo. É, entendo. Posso entrar? Muito obrigado. Com licença. Eu tava a ponto de sair correndo pra te procurar. Ah, é? E qual é a urgência, amor? Isso. Não tem nada mais urgente do que um beijo seu. O que foi, Osvaldo? Oi, amigo. Onde se meteu? Faz tempo que não te vejo. Só tô ligando pra ela. Fala sério. Eu vim aqui com meu pai quando eu era pequena. Mariana Villarreal me daria a honra de ser minha companheira de vida. Quer se casar comigo? Sim. Mas é claro que eu quero me casar com você, Luiz Alberto. Ai, é outra mão. Claro que sim. Claro que sim. Eu te amo. Eu te amo. Resultados estão aqui. Resultados... As duas amostras apresentaram uma coincidência genética de 99,9%. Ai, meu Deus. A senhorita Mariana é filha do senhor Rafael. Sei lá, algum erro? Não, isso é muito comum, doutor. Não, senhorita. Os exames desse laboratório são muito precisos. Significa alguma coisa? Que com certeza essa moça é filha biológica do senhor Rafael Montenegro. Pode fazer outro teste, doutor. Com certeza teve um erro. Eu tenho certeza que teve um erro. Isso é muito comum. Sem sombra de dúvida. Estou. Quer que eu traga um copo da irmã? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, doutor, eu estou muito bem. Tem certeza? Sim, sim, sim. Eu estou bem. Obrigada. Eu espero todo mundo no casamento, tá? Lá na igreja e na festa. Não vão perder. Olha, nós vemos lá, Patrícia, com o seu marido e esse bebê que está aí. Eu? Obrigada. Tenho que confessar que na verdade não foi fácil. Eu tive que sair da minha zona de conforto, mas no final até me diverti. E essa Soraya, meu amor, até o diabo tem medo dela. Porque a mulher foi numa tribo indígena para conseguir uma erva que mata a garota para poder estragar o casamento dela, assim. Ah, é surreal. Surreal. Eu quero essa erva. Essa erva é letal. A pessoa que ingeriu ela pode morrer. Eu sei. É por isso que eu quero. Vamos lá. Muito bem. Eu gostaria de propor um brinde ao novo casal salvaterra. e eu serei você. Eu sei, mas dizem que dá azar ver a noiva antes do casamento. Mas você nem está usando o vestido, então não conta. A gente não é páreo para a gente. Olha, essa frase é minha, tá? Você já está aprendendo. É que a partir de agora, você será eu e eu serei você. Só quero estar ao seu lado para sempre. Peraí, o que você tem? Tudo bem? Tá, tudo bem. Você está parecendo um pouquinho fraca, frágil. Não esquece que hoje no nosso casamento vão ter mil câmeras, protocolos, convidados que nós nem conhecemos, mas a única coisa que me importa é você. Amiga, você está muito linda. Está parecendo as artistas que tem nas revistas ou na TV. Será que é porque ela vai aparecer nas revistas, na TV e tudo mais? Só acho que eu preciso me sentar. Não, não, nada disso, não. É impossível. Eu tenho que ajustar outra vez o vestido. Mas, Monique, é melhor fazer isso logo, senão ele cai e a gente não quer isso, né? Não importa, você termina depois, deixa ela respirar. E você, garota, aproveita para retocar a maquiagem dela, deixa ela mais curada, afinal, ela é a noiva. Percebe-se e nota-se que a gente vai ter uma confusão nesse casamento, talvez até, né, a morte ou ela passando mal, porque ela já está demonstrando as cenas antes que ela não está se sentindo bem depois que ela tomou aquele champanhe que é a outra cão da Soraya, vendo não. Então, algum bafafá, algum trelelé vai acontecer nesse casamento e eu já estou aqui esperando. Faz muito tempo nesse mesmo bairro começou o meu sonho e agora começa o seu. Sabe, eu adoraria que o meu pai estivesse aqui e pudesse ver como eu estou feliz. Você está pronta? Sim. Vamos. Vamos. Mariana! Meu Deus! Mariana, acorda! Mariana, pelo amor de Deus! Mariana! Coloca-se, por favor. Cenas vitais, por favor. Vou cortar. Tira o cordão. O que houve? Como é que ela está? Fiquem tranquilos, a paciência está estável, mas ainda não podemos descartar nada. Tá, mas vai ter que ser muito rápido. Tá, tá, como quiser. Venha comigo. Tá. Eu te amo. Eu te amo tanto. Mais uma vez. Senhores, conseguimos recuperar a Mariana. Seus sinais vitais estão estáveis, mas não sabemos por quanto tempo. Nunca faço dizer isso, mas é importante que estejam preparados para o pior. O quê? O que isso significa? Já está dando ela como morta? O quê? O que isso significa, jantor? Meu filho, é o trabalho dela. Mas o que é que eu fiz? Síndrome de meningatroso. E qual é o procedimento que o senhor considera como ideal, doutor? Temos que aplicar daftasona. É um corticórdia. Eu estou ansioso para que mostre, para que consiga, pelo menos, ver um exame qual foi a causa do problema dela. Que aí vai dizer envenenamento, alguma coisa assim. Porque, pelo amor de Deus, tem que alguém saber disso. Que eles correm perigo com a Soraya e a liberdade. Nós não temos mais tempo. Vamos em frente. Vamos fazer o tratamento do professor. Mariana. Meu amor. Meu amor, você voltou. Você voltou. Eu estou aqui, meu amor. Abre os olhos, Mariana. Você voltou. Eu estou aqui, meu amor. Fica comigo. Obrigada. Obrigada. Entre. Minha amiga. Oi. Que bom que voltou sem salva. Ai, obrigada. Eu acho que eu não sou o único que está feliz, né? Concordo totalmente com você. Dona Mariana, que bom que voltou. Obrigada. É, eu te amo muito a saudade. E qualquer coisa, podem me ligar. Eu preciso fazer umas coisas antes de ir para a empresa. Tá bom, amor. Como você chama? Paul Guento. Ai. Oi, Helena. Oi, querida. Nos vemos na empresa. Como estão? Porque eu ainda pergunto. Dá pra ver que estão felizes? É verdade. Obrigado. Mas não se preocupe. Eu cuido da Mariana na sua ausência. Tudo bem. Tchau, meu amor. A gente veio desejar que tudo corra bem e te der a notícia. Você vai ser vovô. É, sério? É. Que linda a notícia. Viu? Eu te disse só boas notícias. É, meu amor. É, tenha razão. Agora mais do que nunca quero ficar. Alguém que me amasse como... como você ama, Luiz Alberto. Você sempre vai contar comigo. Na alegria e na tristeza. Nada vai nos afastar. Obrigado. Tô vendo que se preocupa muito com o seu Tiago. Ai, meu amor, por favor. Por favor, não vai começar com as suas ideias sem sentido. Eu não preciso ter ideias. Estou vendo com meus próprios olhos. Luiz Alberto, tá tão magoado que agora quer ficar contra todos? Meu amor, você precisa de ajuda. Eu acho que não tá conseguindo lidar com os problemas sozinho. Ele tá precisando mais que eu. o ataque de Pelanca. A crise de ciúmes, né? No Luiz Alberto. Ele já tinha ciúmes desde o começo, lá no comecinho. Quando ela foi passar os primeiros dias na casa dele. Que o menino também já conversou com ela. Ele já tinha ciúmes. Olha que eles não eram nem nada. Imagine agora, depois de casados, né? Tô cansado de te ver grudada com o Santiago. Meu amor, por favor, não fica com o seu nome dele. O Santiago é meu amigo. Tira essa ideia da cabeça. O Santiago não é seu inimigo. Ele faz parte da família. Não, não, não. Não tente se enganar. Às vezes eu não consigo te reconhecer. E isso me assusta. Então se acostuma. Porque foi comigo que se casou. Deixaram isso na recepção, senhor. Olha o que as suas coisas estão fazendo. Assinado um amigo. Olha só daqui a pouco eu vou lá no meu bairro pra ver a Abrite. Não, não, não. Pera aí, bebezinho. Por favor, não. Não, bebezinho. Por favor, espera. Por favor. Aguenta aí. Me ajuda. Me ajuda, Lizzie. Por favor. Não deu, mãe. O que foi, Lizzie? O que foi? Já vai nascer. Está vindo, meu bebezinho. Está vindo, está vindo. Vamos pegar o carro agora mesmo. Rápido, rápido. Respira, senhora. Respira. Tá, tá. A família é saudável, hein? Já nasceu, meu bebezinho? Já nasceu. Você foi muito bem. Conseguiu. Ai, meu Deus. Onde você está aqui? Boa noite. A senhora Mariana Salva-Terra. Sinto muito, mas ela não pode receber visitas. Está agora com o marido. Como assim com o marido? Aconteceram muitas coisas. Pois é, mas é que eu realmente nem sei o que senti. Finalmente você chegou. Está fazendo o que aqui? E eu só vim. Ele nem pensou em ver a criança, como a criança está, como ela está. Ele viu primeiro que o menino estava lá. Eu sei que está fazendo o que aqui. Bora, bora, bora. Bora, sá, 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 bora. Que o menino já está... Não, não, ó. Estou fazendo nada. Fala com a sua mulher. Eu já vou. Vem cá, meu amor. Vem. Olha. É, é o meu filho. É, meu amor. Que bom que você está aqui, meu amor. Achamos que... Você está cheirando álcool. Está tudo bem? Está. Tudo bem. É? Não estou te dando muito de nada. A coitadinha estava desesperada. A criança estava feita louca atrás do Betinho. E pedi ajuda para tentar encontrá-lo. Não pode ser, meu Deus. Eu demorei dez minutos. Voltei e não encontrei nenhum dos dois. Eu juro que procurei em todos os lugares. Depois saímos todos correndo para procurar o menino. Eu já sei que a Mariana Filareal é Mariana Montenino. O seu pai teve outra filha. E uma filha de verdade. Eu acho que é melhor entregar as ações para você do que para aquela maldita mosca morta. Parabéns. Eu e você formamos uma boa equipe. Claro. Sempre. Sabe o que me deixa mais feliz? Que até que enfim, até que enfim, você entendeu de que lado tem que estar. O túmulo chegou mais cedo. Aqui, senhor. A terra está fofa. Olha só isso. A senhorita está presa como o principal suspeita da morte violenta do senhor Leon Alfaro. A senhora, formalmente culpada, a senhorita Soraya Montenegro, sentenciando-a a uma condenação de 25 anos de prisão. Vamos vingar de todos os salva-terros. E de você também, marginal maldita. De você também. Me contaram que eu queria falar comigo sobre uma pessoa que você perdeu há muitos anos. Sim, mas não fui eu quem perdi, foi a senhora. Tenho informações sobre seu filho. Olha, peraí, calma. Como sabe quem se trata do meu filho? Senhora, eu estou num telefone público, eu não posso falar muito. Por favor, Eta. Eu preciso que me dê mais informações, tenta me entender. Eu já passei por isso. Eu estou perdido na cronologia dessa novela. Como assim se passaram 18 anos, desde que ela teve bebê? Que o filho dela já tem 18 anos. Assim, a cronologia já tem muito ruim. Porque parece que não passou um dia. Tanto na aparência, na jovialidade dos personagens. Não parece que passou um dia. Aí veio me dizer que passou 18. Eu fiquei assim, o quê? Em várias outras ocasiões, e eu não gostaria de... O seu filho está vivo, e eu sei onde ele está. Se quiser mais informações, me procure. Tá, com certeza. Me digam onde eu posso encontrá-lo. Dona Mariana? Oi. Eu sou a pessoa que te abriu. Como vai? Eu sou o pai do Tomazinho. Bom, acontece que eu tenho certeza de que o Tomazinho é seu filho. Por que eu tenho certeza disso? Escute. Nós decidimos adotar o Tomazinho como filho há 18 anos. 18 anos? Sim. Foi quando meu irmão, o Fausto, me entregou o bebezinho, mas nunca me disse onde tinha encontrado esse bebê. Ele só me disse que o bebezinho não tinha ninguém no mundo, e que era melhor a gente ficar com ele. É pra se sentir melhor. Filhinho. E você gosta dessa comida? Rita, Tomazinho? Essa aqui é a dona Mariana. Eu te conheço. Não é a moça que aparece na TV? Sou. Muito prazer, senhorita. É mais bonita assim, ao vivo e a cores. Como você é gente boa, senhora. Amor, eu sabia que meu filho não estava morto, e eu sabia que no meu coração eu sabia. Brinco. É, e você estava certo. Vivo. Vivo. Boa amiga. Espera, eu tenho que contar pro Luiz Alberto, ele precisa comigo. Não, 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 espera, espera um pouquinho. Você prometeu pro pai do Betinho que não... Ele é meu filho. É isso mesmo, é o meu filho. Ele é meu amor. É o Betinho, é o nosso filho. Ele está vivo. Tá. Ele está vivo. Tá, tá, tá. Espera um pouco. Espera. Encontraram a medalhinha dele nas cinzas de um incêndio. Tem um tal de Títero. Depois eu te explico melhor. Ele resgatou o nosso filho do incêndio. Eu prometi ao José que não íamos dizer nada enquanto a Rita estivesse viva. Depois que foram descobrir que esse menino não é o filho dela, agora é ele que não tem par, né? Coitadela. É mais fácil levar a vida dele pra cá, tão de pobre, vendendo doce, pegando tré e metrô, do que descobrir que é rico, não usufruir do dinheiro e ainda vir embaldido atrás de você. Com a conta, deixa tudo pronto. Onde é que está o meu filho? Onde é que está o meu filho? Betinho? Betinho? Não! Cinco. Seis. Seis. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, você está vivo, você está vivo. Respira, respira, você está vivo, você está vivo. E tem a você. O que aconteceu? Eu sou, eu sou o lanço aberto. O marido da Mariana. É o comandante Bezerra, temos um morro. O que? É o meu tio? Onde ele está? Ele está aí. Não, meu amor, está bem, ela te machucou. Não, não faz isso, solta ela. Já está com a sua mamãe? Aproveitem a viagem. Por favor, deixa eles irem. E aqui é aquele ditado, o vaso ruim não quer, porque a Soraya é presa, é solta, é esbagaçada, mas ela não morre. Ela está sempre ali, infernizando a vida do casal. Vamos ver como que vai ser o final da carreira. Volta, Elisa, e fica comigo. Você não entendeu que quem põe as regras aqui sou eu. Eu não sou a vilã dessa história, menina. Foi a sua mãe. Nunca serão uma família feliz. O que está fazendo, Soraya? O que é isso? Amar a minha irmãzinha até a morte. Né? Então, eu vou realizar esse sonho. Calma, mas cá tudo que eu estou. Não, amor, mas rápido, por favor, vai. Por favor, não me deixem aqui. Vamos, Luiz Alberto! Luiz Alberto! Mariana! É bom que estão bem. E a dona está dentro. Precisamos salvá-la. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tome cuidado ao chegar em perto da... Obrigado, Satiago. Vou ser como um irmão pra mim. Meu amor, vamos brincar. Não, eu estou bem assim, meu amor. Obrigada. Eu estou grávida. Vamos ser paz pela segunda vez? Oh, meu amor, eu... Eu te amo. Eu te amo, Mariana. Então, vamos agora dar o parecer final dessa história, do que eu achei, tá? Lembrando que a nota é a minha percepção, vocês podem ver aí de vocês também, tá? Bom, o enredo, eu até achei legal, mas o que me pegou muito é a cronologia. Não, eu não sabia quando que estava, quanto tempo tinha se passado, porque ele não vai nem falar, né? Então, assim, eu ia dar uma nota maior, mas eu vou dar sete e meio. Originalidade, não, né? Originalidade, não, né? É um remake, é uma coisa moldada ali, né? Então, sete e meio também. Tipo que eu achei que teve, o que eu ia ter lá. Mas eu achei que teve, então eu vou dar oito e meio. E o final, assim, é oito, tá bom. Vamos ver como que fica aí a média desse casal. Ficou aqui, sete e meio, mais sete e meio, mais oito e meio, mais oito e meio, mais oito. Vou estar esperando vocês aqui no próximo vídeo do canal. Um beijo. Tchau, tchau.